E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cuse Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês E hoje galera, parte 2 do Top 10 GPM, mano, cê é louco Desde o último Top 10 GPM que eu fiz, a parte 1, mano Mudou bastante as miniaturas, tem muita miniatura nova aí que eu quero tá mostrando pra vocês Nesse Top 10 aqui, mano, selecionei 10 integrantes aí que tão montando suas miniaturas Filé demais, vou tá trazendo nesse vídeo aí, beleza? Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais Baixa o CD do canal, mano, oficial do canal de 100k, tá aqui na descrição CD super novo, acabou de sair do forno, só tem música top, não tem música modinha que vocês escutam por aí Só música selecionada que eu mesmo selecionei, cê é louco, só tem as braba Então o CD tá bem pesado e pode ser recomendado aí pra menores, mano Então tá pesadaço demais esse CDzão, beleza? O link tá aqui na descrição Bora conferir esse Top 10 do GPM então, valeu! Use Mini Trucks, o mais chave do YouTube Então, vamos começar o vídeo com a miniatura do Adriano, 035 da casa Esse aí faz tempo, mano, que eu tava querendo botar ele no Top 10, cê é louco, mano Confere o conjuntão que ele montou, essa Scania é muito filé, mano Confere aí, conjuntão, mano, Italerie 1 barra 24 que o Adriano tem, cê é louco, a carga lá nas alturas, confere aí Então galera, olha só que bacana o conjuntão do Adriano aqui, mano Essa Scaniose aqui, mano, nessa carretona 3 eixos aqui, granel tampa alta e a carga bem alta também DR3, olha só, Scaniazona, acho que é uma 124 frontal, né, mano? Que da hora, olha só aqui os detalhes dela 1 barra 24, é uma miniatura bem grandona, né? Com os detalhes Italerie Cê é louco, essa aqui dá trampo de montar, né, mano? É uma 420, ali, ó Olha ali que show, mano, cê é louco, mano? Conjuntão tá bala demais Aqui as borrachinhas ficam bem arregaçadas, né? Quando a carga é alta assim, a lona é assim Quem já viu carga assim sabe, mano A lona fica toda dobrada e fica toda feia assim É normal Mas olha só, mano, tá bem bacana esse conjuntão Para-choque aqui, ó, bem detalhadinho Parte aqui do lameiro atrás É louco, mano, show demais Conjuntão aqui do Adriano, mano Aí o Adriano, aí o homem da Italerie 1 barra 24 Olha só essa cena no mato, que top Segunda miniatura do vídeo, mano Esse acelo na plataforma Na verdade ele tá sem a plataforma em cima Porque alguns dias atrás aí Um parente dele, uma criança pequena Pegou e derrubou a parte da plataforma em cima no chão Quebrou tudo Ele até desanimou, mano Ele tava falando pra nós lá Mas enfim, agora ele tá voltando com tudo Já tá reformando o acelinho O acelinho tá muito bala, mano Confere esse acelo dele aí Pra mim é um dos mais detalhados que eu já vi por aí, mano Tem muito detalhe ali no chassi, tanque Cê é louco, mano Confere aí o acelo do Carlinhos 042 na casa Então tá aí o acelo do Carlinhos, galera Olha aí o acelão Que top, mano Esse acelo aqui, se você não viu ainda, mano Olha só, mano O que é esse acelo, mano? Se liga no nível de detalhes isso aqui, mano Parece que é um caminhão de verdade, né, cara? Por causa dos detalhes aqui, ó Cê é louco, mano Tem detalhe de fio aqui, olha Ele botou uma pilha ali, uma bateria Olha aqui, ó Tem um negócio da plataforma aqui também, ó Com os pistões aqui que elevam Mano, é muito bem detalhado esse acelhinho Olha só Aqui mais detalhe de fio zarama Aqui ele duplou a roda traseira de FM, mano Que loucura Colocou um cubo aqui dentro detalhado Com as capas de porca Cê é louco, mano O bicho é atenado Aqui tem um para-choquezão também atrás Que da hora, ó Bem igual de guincho, né, mano Esse para-choque aqui Cê é louco, mano Aqui, ó Os detalhezinhos que ele fez aqui, ó Detrás da cabine do acelo Cê é louco, mano O Carlinhos manja demais, mano Olha aqui a parte da frente do para-choque Que ele fez até os detalhes dos ferrinhos Aqui tem as duas, ó Como se fosse o farol embaixo aqui, né Ele tá arrumando aí a plataforma Vim brabo É aquelas plataformas duplas Que cabem dois carros Um em cima do outro, mano Cês vão ver O negócio é de outro mundo E eu vou trazer aqui no canal Pra vocês verem depois A unidade 027 do grupo, mano O Danone Tem uma miniatura de um mini veco dele Da usual Aquele de plástico, mano Mano Cê é louco Cês tem que ver o que é essa miniatura, mano Essa tá deboche demais Eu tiro o chapéu Danone domina demais Tudo feito na mão, mano Confere aí, então, mano Como é que tá o mini veco dele Do Danone No chassi Cê é louco, mano Parece uma miniatura de verdade Confere aí Olha o carro do Danone Galera Eu falei pra vocês Que essa iveco dele Tá top, né, mano Mano Olha o que que é Essa mini veco dele, velho Olha os detalhes Desse chassi, velho Mano Olha Vê se isso aqui Não é coisa de outro mundo, mano Cê é louco, mano Que detalhe, mano Mano O cara dominou demais Nesse veco dele Aqui o tanque Ele fez igualzinho Do veco dele Mais novo Ele é um tanque Que ultrapassa Aqui por baixo do chassi É um negócio de outro mundo, mano Olha só É um tanque aqui, ó Como vocês podem ver Um tanque que vem por baixo Do chassi Ele não fica bem na borda ali Olha a parte de trás Aqui da cabine Que show que ficou Aqui ele resolveu Deixar a roda traseira simples, né Como se fosse a simples Igual da dianteira, assim Igual os caras fazem na vida real E aqui tem a carroceria, ó Mano Ele colocou a carroceria Ele faz tudo à mão, né Não é a laser Então Olha só a carroceria Falta só por as éguas Aí vai ficar Bacana demais, mano A próxima miniatura, então, galera É o Mini Vecotector Aí do Dudu Bonezinho 009 da casa, mano Pra quem já tentou montar O Mini Vecotector Com o teto alto pra cima Sabe que é bem difícil de montar Esse do Dudu Ficou perfeitinho, mano Parece que é um Da usual mesmo Com o plástico emendado Ali tudo certinho Só que ele tá bem deciso Ele deixa a carroceria E o baú Cada foto que ele manda É de um jeito, mano Mas, enfim Qualquer um que ele pôr Vai ficar da hora demais Confere aí, então, mano O Mini Vecotector Do Dudu, mano Super detalhista Cê é louco, mano Ele demora pra fazer Os detalhezinhos Porque é muito chatinho Cada pecinha ali Ele põe tudo igualzinho, mano Camão de verdade Cê é louco Então, confere aí O Mini Vecotector aí Do Dudu Bonezinho 009 da casa Confere aí Mano Olha esse Vecot Que dispensa comentários também, mano O negócio é muito top Aqui a carroceria Ele quis simular Como se fosse uma carroceria velha Bem ousada, né Então, dá pra ver Que tem uns quadradinhos Gastos aqui Olha só o jeito que tá Rego, maior Lá na frente Quebrado Ficou bem bacana, né Mano Caixa de roda aqui Arregaçada Como se tivesse estourado Esse pneu aqui, ó Mano Que da hora Bacana demais Aqui tem ali no chassi Olha só Tem os detalhes de guarda Aqui, ó A chapinha cromada Que eu acho que é o catalisador, né Tem o tanque Aqui os detalhes de fios Aqui, mano Fios arama Que tem os LED lá atrás, né Olha esse teto, mano Que negócio de outro mundo Aqui o baúzão, mano Aqui no baú Eu preferia no baú, né Mano Olha só que da hora Que tá esse veco, mano Vecotector aí Do bonezinho Olha só, mano Frente velha Naquele pique As rodas são em 3D, né Igual diz ele, né Mano Só falta pôr o para-sol aqui Mas Nossa, mano Miniatura aí Filé demais Aqui também tem o detalhe Aqui do Interclima aqui Com o fiozinho atrás Essa miniatura é muito filé, né Olha só Só a frente baixa A traseira Com aquele grauzinho de lei, mano Nossa Miniatura dos sonhos Vai dizer Olha aqui, ó Aqui ele mandou umas fotos Mais de perto dos detalhes Ele falou que a galera Pede bastante Até se você quiser Printar aí, mano Se você tiver Vecotector Quiser printar aí Pra fazer esses detalhes melhor Tá aí a oportunidade Olha só Aqui tem do outro lado também Os detalhes do Iveco Que negócio show, né Véi Tá aí Então os detalhes aí Do Iveco Tector aí Do bonezinho 009 da casa Mano O cara capricha nos detalhes aí Cê é louco Só quem acompanha o de perto Sabe Bicho domina demais Aí o Juliã então, galera 018 da casa O homem aí Que tá com a pata machucada Se machucou aí No serviço A mão Melhoras aí, Juliã Beleza O 018 da casa Tá chegando com esse conjuntão aí FHzão Conjuntão Blackzão, mano Que conjuntão filé Confere aí o conjuntão Do Juliã, mano O homem aí que tá machucado aí Cê tá doido Confere aí Ah, então Juliã, galera O kitzão aí do Juliã FHzão Pretão Carreta preta Mano Cê é louco Olha a frente desse FHzão Socadeira no chão Repara bem na frente Desse FH aqui, mano Que depois eu vou mostrar pra vocês Um outro FH Que o Leivas fez Olha só Ele é como se fosse o modelo do FH12, né Aqui tem uma foto dele Mas de longe Olha só o conjuntão Todo pretão Eu tenho a vontade de montar Um conjuntão do Blackzão Assim Olha só os detalhes aqui Do chassi Molejo Cê é louco, mano Conjuntão aqui Carreta modelo antigo Carreta modelo antigo Randon, né Naquele naipão Tá aí Então FHzão, mano Pretão aí Do Juliã Tank aqui Ficou da hora, né Caixa de bateria Os cilindros e coisa Arada Aqui os detalhes Do mini FH12 aí Do Juliã, mano Então pessoal Cê é louco Cê é louco Vera aí Então galera Se liga só no Meteor Aqui que o Luquinhas Tá montando Cê é louco, mano Ele tá fazendo em cima Daquele man lá Do... Da UL, né Olha só que bacana Aqui tem a parte de trás dele Pensa o trampo Que não dá pra modelar Isso aqui, mano Aqui o vidro tá isolado, né Eu acho que ele isolou Com uma fita Se eu não me engano Que da hora Olha só a parte da frente Da grade Aqui toda modelada No pox Isso aqui dá uma Trabalheira danada, né Mano Pra quem não lembra Lá no vídeo anterior Do canal Tem um vídeo anterior Que eu mostrei Que o Luquinhas Montou um VM Daqueles modelos Com a frente Mais bochechuda Enfim É as miniaturas lá Destaque de antigamente Que eu botei lá Então ele agora Tá vindo com esse Meteorzão aqui Feito a mão Isso aqui dá um trampo danado, mano Quero ver depois de pronto Como é que vai ficar, hein Aqui tem um AT Que ele tá montando também Olha só Da hora demais, né, mano Aí estão as miniaturas Do Luquinhas Aí o Carioca do grupo Aí, mano Tá voltando com tudo Com esse Meteorzão aqui Agora vocês vão ver A miniatura Do Juan Gabriel 016 do grupo O enfermeiro aí Do GPM, mano É isso mesmo A gente tem um enfermeiro No GPM A gente tem tudo tudo No GPM Até O cara que mexe Com o avião, mano Esquece Beleza? Confere aí então, mano Essa Scania, mano Mano Que Scania deboche, mano E diferenciada Essa do Juan Gabriel Eu até falei Pra ele deixar assim, mano Enfim Ele teve que deixar assim Porque ele falou Que deu uns problemas Na pintura Usou uma tinta ruim Que estragou a lateral E sem querer Ficou da hora, mano Olha só Confere só Parece aquelas Aqueles caminhões Que ficam no fundo Da chapeação, sabe Antes de pintar Confere aí, mano Que da hora que tá, mano Aí o Juan Gabriel Então, galera O enfermeiro no grupo Olha só as miniaturas O cara é especializado Em talheri Ele vende talheri Também É RF Mini Trucks Lá no Instagram Esse aqui O Instagram dele, ó Se vocês quiserem chamar ele lá Ele vende talheri, mano Vende seus kits aqui Mas não é muito barato não, mano Kit talheri é bem caro, né Porque é bem raro Tem kit aí Que já parou de fabricar, né Mas olha só que da hora Tem um Actros aqui A Scania Olha A Griffin Edition Negócio é de outro mundo E aqui é a Scania Que eu falei pra vocês, mano Olha só, mano Não sei se é uma 142 Uma 112 Mas enfim Mano Olha os detalhes Isso aqui, mano Vê se não parece Aquelas Scania De chapeação Que os caras isolam Pra pintar os vidros Parte do motor aqui Da interna Mano Que da hora, velho Isso é louco Ficou muito top Essa parte da massa Aqui na porta Que ficou da hora Deu uma estética diferente Mas ele também Teve que pôr Por causa da tinta Que ele desgastou O plástico aqui, né Isso é louco, mano Esse kit Pra quem não sabe Da Scania Que esse laranja É muito antigo, mano É um kit antigo demais Aqui tem mais fotos Da Scania Griffin Edition Dele ali O Actros Olha aí Que bacana Aqui tem mais fotos Da Scania Então, ó Com as massas Na porta Coisa, né Mano Eu curti demais, mano Eu falei pra ele Se eu fosse todo Eu deixava nesse Naipão, mano Porque ninguém Deixa a miniatura Desse jeito, né Aqui tô passando As fotos aqui Da garagem dele, né Olha só, mano Eu deixaria assim, mano Montaria ela assim mesmo Você é louco Ia ficar muito deboche Mas enfim, né Igual ele falou, mano É um kit muito caro, né Não ia compensar Deixar ela assim Desgastada Scania E aí do Juan O enfermeiro E aí do GPM, mano Agora eu vou apresentar Pra vocês O pastor do grupo O Thiago Leiva 004 Ele já apareceu No último Top 10 GPM Mas não podia deixar De aparecer nesse, mano Com esse projetão Pesado que ele tá montando, mano Ele transformou Aquele FHzão Com o farol quadradão Da UL Sabe aquele farolzão Quadradão da UL Que tem no FH lá Eu acho que é o modelo Do 12 Enfim Vocês vão ver no vídeo Ele conseguiu transformar Naquele FH16, mano Um dos últimos Antes de aparecer No FH Não, enfim Confere aí no vídeo, mano 004 do grupo Thiago Leivas Com esse projetão Bravo Então, pessoal Vocês lembram Que eu falei pra vocês Aí ficarem de olho Lá no FH Lá do Julian, mano Por causa disso aqui Se liga só no FHzão Que o Leivas montou, mano É o mesmo modelo Daquele do Julian, né Como se fosse A grade aqui debaixo Do FH12 Mas olha só, mano O que ele incrementou aqui Ele fez aqui Como se fosse Do FH16 A parte do farol Repartido no meio, mano Tem muita gente Que só cola um adesivinho Em cima daquele farol Lá, né Quadradão O Leivas foi bem radical Pegou aí Fez a divisória Na mão aqui Mano O cara tem o dom, hein O pastor do grupo Aí não tá de brincadeira Aqui tem a escaniona Dele aqui também Eu acho que é uma Streamline, né Que da hora, mano Aqui a grade Aqui Cê é louco Ele mexe em tudo, mano Não tem onde não mexa Esse bicho aí Olha só FHzão ali do lado Que bacana, mano Esse FH, hein Aqui mais um detalhe Do farol E detalhe, mano Esses faróis acendem Tem LED embaixo Como em cima Mano Eu vou fazer pra vocês, mano O GPM só tem os brabo, né Olha só como é que ficou A caixa aqui do farol, ó Pra quem quiser fazer também Mas é muito difícil, né, mano E tem que fazer a grade aqui também, né A grade também é diferente, mano Então dá um trabalho danado Olha só, mano Aqui ele fez tudo no POC Cê é louco, mano Deve ter dado um trampo demais Tá, então, mano O FHzão aí Do Thiago Leivas O pastor do grupo aí Cê é louco, mano O bagulho é de ler, né Vai dizer Então, galera O próximo agora É o Thiago Vidal 036 da casa Com essa escaninha Pezinha Toco, mano Essa aí tá roubando a cena Ultimamente Top demais, mano O palhaço do grupo Serve pra alegrar o dia do GPM Cê é louco, galera Confere, então A miniatura do Thiago Vidal 036 do grupo Aqui, então, tá a escaniosa aí Do Vidal, galera Mano Se liga só nessa pezinha, velho Socadeira à frente Deboche demais E essa dianteira Com essa capinha de porca, velho O negócio aqui é de patrão Aqui tem o banco Que, ó Também Com o adesivão scanner Banco bege Os detalhes pretos lá dentro Que da hora Aqui, ó Os detalhes da grade Ali A tampinha azul Pisca Detalhes que fazem a diferença, né Como vocês podem ver É muito detalhezinho pequenininho Que, se você fizer Faz muita diferença aí Na sua miniatura Aqui, ó Tem mais uma foto dela aqui Aqui tava em obras ainda Também, né Na verdade Ela tá em obras ainda Mas eu já tô mostrando pra vocês Aqui em primeira mão Olha só Interiorzão bege Quem segue o Instagram lá Do GPM Já viu essas fotos aqui Tá muito show, mano Olha só Eu prefiro com a dianteira preta, né Mas o que vocês acham? Eu prefiro a dianteira preta Mas essa Essa alcool aqui na frente Também ficou massa demais, mano Ficou de patrão A pezinha aqui Agora só falta engatar na carreta, né Vai ficar da hora demais Próxima miniatura então, galera É a do Kaique 039 da casa O homem aí Que mandou as fotos atrasado, mano Eu já tinha finalizado o vídeo aqui E ele tava me mandando as fotos ainda Mas então Resolvi abrir uma brecha pro Kaique aí Se encaixou aí no top 10 GPM Pra fechar aí com chave de ouro As 10 miniaturas Fechou? Então confere aí A miniatura do Kaique 039 Esse Ford Cargo filiazão Então tá aqui o Ford Cargo do Kaique 039, hein, mano Olha só que cargo filiazão Esse dele aqui, mano Muito top demais Olha só a carroceria Muito bem feitinha Detalhes da lanterna Para-choque Lameirinha Olha os detalhes lá dentro Lá no eixo Olha lá Os fiozinhos lá Das cuicas de freio Cê é louco, véi O carguinho aqui tá de Tá no talento Aqui a dianteira dele, né Ali os faróis Detalhes aí Que fazem a diferença, mano Cê é louco Esse cargo aí Tá bem detalhadinho Ah, então o Ford Cargo Aí do Kaique, mano O 039 do GPM, hein Olha só, mano O espelho aqui também Bacana demais, né Os detalhes aí do Ford Cargo Do bicho Aqui tem uma anteninha PX também E aqui a foto de traseira Ele tem um ateco lá Tem uma muriçoca também Essa muriçoca aqui Eu acho muito top Cê é louco, mano Show demais, né Olha aqui que top Os detalhes Quando você faz os detalhes Aqui de dentro E acende um LED, mano Fica muito igual de verdade Vai dizer, né Beleza, então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Chave que é chave Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Que ajuda demais E até o próximo vídeo Fechou, pessoal Lembrando Link do CD Tá aqui no primeiro Comentário da descrição Fixado Fechou, galera Vou ficando nessa Até a próxima Valeu E aí, Kuzu Mini Truck Tesouro da Favela